Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, rapaziada. Dei uma pausa aqui pra fazer o milhozinho com manteiga e sal. Ficou quase acabando. Mas vamos lá. Episódio 8. Super Mario 3D World. Eu acho que agora a gente tá na parte do Bowser Furry, né? Vamos lá. Vamos lá. Que beleza, hein? Tem um... Aí, porra. Obrigado. Ih, fudeu, hein, meu amigo? Tá quer osso? O que que aconteceu? Ah, filha da puta! Eu não vi que tinha esse porno aqui, não. Que lazareto. Você vim aqui só pra pegar uma ele também, que sacanagem. Essa musiquinha é legal, hein? Essa musiquinha é de suspense. Ih, mano, eu vou subir aqui como? Acho que eu já sei como. Então vamos com calma. Eu já vi que é bem difícil pegar esse troco aqui. Tô fudendo pra caralho, esse dinheiro vai se fuder, mano. Agora eu entendo lá, deixa a Manoela. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Minha curiosidade! Meu pai amado! Rapaz! Que tal? O outro! O outro! O outro! Tchau! O outro! Qual a oportunidade de dar a oportunidade? ... ... ... ... Meu pai, amado Caralho É bom virar pouco, né? Meu Deus do céu Meu pai, amado Puta, que pariu, hein? Caralho 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 Mundo 1 e Mundo 2 As Dunas do Plissey Acho que é isso, Plissey A porra Ai, caralho Caralho Caralho, boracha Mas tudo bem, aí eu volto lá pro começo Aí vai pegar no meu biru E bota ele novo Vai, bota ele novo E agora eu peguei Apelir esse Agora eu vou final E não vou ser E bota Ai, 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 ai Meu pai Meu Deus Ilusão Ai, 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 pula, 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 pula assim, ó Vai, sobe, sobe Ai, caralho Ai, hi, hi, hi Uau, 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 uau Ah, não vai estar aqui não, menino Tá maluco É isso, infelizmente Nossa Ah, acabou o milho Cara, eu quero mais milho Alô, mãe, mais um Alô, uau, uau Mundo 3 Do Bowser Fury Desculpa Ai, a música de jazz Ai, que meu ser Sai daqui, tiozão Pô, cookie Eu gosto de cookie, mano O cookie é bom Sai Vamos pegar isso aqui Vamos pegar isso aqui Não Que verdade, velho Como é que eu vou subir aqui Tá O meu filho vai duritar E bota pelo na bacana E faz um Mano, por onde eu vou aqui, mano? Muita bolacha, meu Muita bolacha Ai, bicho Não é bolacha Então é meu pau Ai, é bicho Oi, bicho Bicho, bicho Oxi Tá achatando, delinguiça Tá achatando, delinguiça Bicho politics Ó Bor De beat Ele ficou no clube, viado Rapaz Isso aí, isso aí é Isso aí é ideologia Acabou? Ah, tem a parede Opa! Acabou? Acabou agora? Acabou Caralho Caralho, porra, buceta É muita maconha esse jogo, meu Acho que é muita LSD Ah, tá, por que que eu não posso? Por que que eu não posso postar neles? Vocês acham que é melhor que toguei? Lá vai Vai começar a putaria É um bolo? Nossa, que boloinho bonitinho Ué Miau também Estranho, mano E vamos para a Blazer Vamos ver quantas vidas vamos ganhar agora Vamos lá Opa, goberanguezinho Chegou A televisão mostrando uma bunda do lado Opa, pa, 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 pa Ai, pa, todo o tempo que pariu Uma vida só É isso, vida É isso, pessoal O jogo é isso Né Você perde, 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 perde Perde, perde De novo, ganha Ai, você perde, perde, perde Ah, esse barril Ou esse navio Esse Oxi, esse trem Assalta com o bolho do Bowser Começa a tal Bowser Ixi Tô moscando aqui, meu Tô moscando Eu tô conseguindo, meu, tô conseguindo todo o tempo, não. Eu sou crazy, meu, sou crazy. Estou ligado, eu sou crazy, meu. Tença, tença. Tenha paciência pra brigar com vocês dois. Como é que eu vou fazer isso, caralho? Volta aqui! Mas peguei! Pô, Deus, acho que eu peguei. Hum... Eu nunca fui pra pegar ela. Eu juro que eu ia de arrasto. Eu não entendo nada, não é? É isso aí, Lari? Eu não fiz uma funda, não é? O que é isso? Ah, ninja, você não sabe se você é filho. Ah! Nossa, que fácil. Que fácil, mano. Que fácil, mano. Que fácil, mano. Que fácil, mano. Olha essas porra tudo aqui. Pô, tem mundo pra caralho ainda. Eu tô morrendo de fome, velho. Que porra, comigo milho. Eu não sei. Que porra tá acontecendo comigo. Que graça não. Oxi. Oxi. Gravidade. Simplesmente não existe. É bonita a textura da água do Nintendo, velho. Só que é um Tchola reclamando agora. Ixi. Comimo! É uma parede! Não, vai dar muito ruim isso aqui. Deixa quieto. Vai dar ruim. Não, 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 vai dar ruim. Vamos lá. 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 Tchonchola! Me deixem entrar Se você não queria Não devia me procurar Chupa, galera! Caralho, o Bugsy vai ficar beleza Chatão, hein? Ah, vai atrasar na roto, vai. Cacete. Cara, achei da hora essa fase. Sem brincadeira. Gostei muito. Beleza, Dona Neide. Eu quero ser pra você a lua ilumina no céu. Vou pegar isso aqui. A fada vermelha. Bom, todas as fadas eu peguei, né? Ganhei alguma coisa, será? Pegar tudo? A casa das trevas. Vamos! Ai, meu Deus. O que é isso? Caralho! Morre! Morre, demônio! Volte para a escuridão! Vai arder. Vai arder! Vai arder! Que delícia... Ai, que delícia! Maria passa na frente. Aguenta aí, meu cabrinho. Olha só. Mas olha só. Nossa, mas quanta defunto, meu? Ah, essa porra não... Fudeu. O que aconteceu? Eu não vi, estava escuro. Ah, mano, mentira. Eu vou ter que fazer tudo no começo, né? Mas é só não tomar tapa, né? Eu não vi, mano. Eu posso bater nas botas também? Eu não vou esperar. Nossa, perda em perna. Queima. Queima, Lúcifer. Queima. Queima no fundo do inferno. 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 Ah, passou, Lidia. Olha a gracinha, olha a gracinha. Sai atrás, bonita, é porque todos inferno. Só eu virou na boca. Ah, que inferno! Eu pensei que era pra andar, caralho. Não anda. Ali é que me pega, tá ligado? Você é truvão? Jesus! Ai, que delícia o verão. Eu fico com o Edson e depois eu dou o outro. Venha. Venha, Baiano, venha. Venha pra te mostrar o verdadeiro acarajé. Eu vou te contar um negócio. Eu vou te contar um negócio Como é um inferno esse Drybone, cara Eu não quero que me dê aquela pena Não quero que tenha pena de mim Calma aí, calma aí Calma aí, vamos lá, vamos lá Aí já era, né, meu irmão Aí já era, né Demora uma cota pra morrer esse bicho Vai... Ah, de foder Vai, funciona Ai Ai, joguinho zafado Ai, eu sou de Caminérico Cubs Ai, eu sou de Caminérico Cubs Será que os fantasmas não me batem? Eu acho que eu não posso apanhar Porque senão eu perco a lanterna Então é melhor continuar batendo um Drybone Independentemente se eu tô com bagulha não O que foi, Drybone? Não consegue, né Não consegue, né Eita, pô, quase que eu pulo de novo Nossa, Mara, caiu de bunda no pau Comprei essa borracha Não sei nem pra quê Saquei isso do Switch Só pra colocar o Joy-Con com Com a telinha E eu jogo mais contra o controle da Bimbó Só pra jogar dinheiro no lixo Só pra jogar dinheiro no lixo Que porra é isso? Ai, caralho Afiando as garras na Casa Mistério Eu já comecei com essa roupinha aqui Essa roupinha sexy Aí é uma sacanagem, né Calma aí, pô Vamos explorar Vamos explorar Não tem nada Olha o trovão Caralho, nunca mais na minha vida Nunca mais, cara Excelente Ave Maria, quase Eu tô achando que vai ficar pior, né Eu tô achando que vai ficar pior Mano do céu Porra Porra Eu peguei Eu peguei Porra Caralho Porra Vamos lá Volta fácil no Vale Infernal Vamos lá Oxi O que que é isso? O que que é isso? Oi Caralho Calma aí, meu caladreso Não tava esperando isso não, porra Fodeu O que? Me fudendo Nem fudendo Aí é sacanagem também, né Ô planta Porra Vai com esse fogo no pico Vai aqui de vagabundo Ah, eu tenho isso aqui, né Eu tenho isso aqui, eu não sabia Amigo, não vem procurar a sarnia pra se gostar, meu amigo Agora Agora E cai E cai Caralho Vai ficar esse porrinho jogando coisa aqui Morou Quero carimbo não Fio, carimbo não Eu sou eu Sou eu bola de fogo O calor time de matar Eu comecei o porrinho na praia E depois eu vou aguardar Ah, não pode tocar nisso aqui não? Pai, minha mãe vai ficar uma chuva fugida. Coitado. Aí, caralho! Aí, cogeta! É fato, né? Toda vez que tem um espaço assim, você fala que tem vida. Vida! Só você me vacina! Ai, 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 ai! Ah, ó. Ó que sacanagem do caralho, jogar esses porquinho da Índia, filha da puta aqui, mano. Ó, vai pra puta que pariu, velho! Vai jogar porquinho na tua mãe, filha da puta! Porra, velho. Aí é gruxante, cara. Eu sei comprar esse porquinho do scrappei. É isso aí, Mar! É esse mesmo! Ai, ai! Ui, ui! Olha! O diabo, quando ele desenvolveu a Nintendo, ele falou que era muito bom. Não é muito bom, é outra coisa. Não quero brincar com você. Eu já peguei a espelha aqui. Que legal! Não acredito que era mais rápido. Não acredito que o diabo fica entre as pessoas. Não acredito que aquele diabo não quer morrer a minha vida. Que legal! Então, até o próximo vídeo, não vai conseguir ver essa coisa. É extremamente inecissável. Aí eu caguei no pau, né? Aí deu uma cagadinha bem gostosa no pau, né? Porra! Tô moscando, caralho! É pau! É pedra! Olha o Vitor caindo! Ó, se acertar esse martelo o bagulho vai ficar louco pro lado de você, bicho. Rapidão aqui, ó. Sem papo também. Agora vai em sério, mano. Ah, ó, vai pra desgraça, rato filha de uma puta! A do lazarento do cacete! Não, eles morrem, cai mais dois. Eu não sei, tá do caralho, mano. Eu tava lá, velho. Eu não sei, tá do caralho. 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 Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Pronto, resolvido. Eu já tinha chegado lá. Posso pegar essa porra aqui. Vai tomar um pouquinho. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Idiota desse eu perdendo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. O cara caprichou, hein, mano? Valendo uma estrela? Tchau, gente. Tchau, gente. Isso não deve ser os final bosses, né? Tchau. Tchau, gente. Tchau. 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 Não é uma palhaçada, né? Eu já pedi um do meu? Caralho. Fudeu, mano. O que aconteceu dessa vez? Ah, ele tá soltando barulho no chão. Ah, ele tá soltando barulho no chão. Eu não vi, cara. Ah, ele tá soltando barulho no chão. Lago poluído dentro das escolas. Lago poluído dentro das escolas. Lago poluído dentro das escolas. Eu não botei uma pra ver, é? Como é que eu vou subir aqui, cara? Eu acho que tá perdido aqui, cara. Fusona, mano! Eu acho que tá perdido aqui, cara. 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 Era pra ter tirado a porra do pastel 7,5 e aí é 7,20. Eu não terminei essa porra ainda. Eu acho que tá perdido aqui, cara. 170 Tem o suficiente Espero que não acabar a luz Porque se acabar a luz, fodeu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano... Hã? Paz é função aqui, hein! É, tem bola de reserva aqui porque eu vou precisar Ah, que eu? Não quero saber se pegar a estrela, se aparecer aqui, legal, se não aparecer também, foda-se Que deve ser a última fase já, né? E aí, Bowser? Agora fodeu Vou ter de frente de você? Eu vou Pensei que era pra cair na cabeça dele, mano Ah, mentira, vou ter de fazer tudo isso, cara Ah, eu tô injuriado agora, velho Eu tenho quase certeza que eu vou matar esses bichos todinho aqui Eu não vou perder muito tempo, pessoal Gostava de ter um checkpoint aqui A gente já sabe, né, o que ele tá contando? O que é isso? 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 O que é isso?